Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e espero que vocês estejam bem, porque nós vamos começar mais um momento de aprendizagem e eu imagino que vocês já estejam aí com o seu material prontinho, com tudo preparado. Então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje, de língua portuguesa, vai iniciar com uma mensagem para a nossa reflexão. E ela diz o seguinte, se você não souber o seu próprio valor, alguém irá tentar dizer o quanto e vai ser menos do que você realmente merece. E ainda tem uma imagem aqui dizendo, né? Um diamante e alguém dizendo aqui, você é o melhor carvão. E aqui o diamante realmente está acreditando, né? Que ele é um carvão. Imagine aí a diferença entre o valor de um diamante e de um carvão. Então se o diamante não sabe o próprio valor dele, ele pode achar que ele vale o mesmo que um carvão. E aí você está sentindo que o seu valor é de um diamante ou de um carvão. Eu tenho certeza que você vale muito mais do que diamantes. Então reconheça o seu próprio valor, as suas conquistas, as suas qualidades e os seus defeitos também. Conheça quem você é e assim encontre o seu valor e não deixe que ninguém te desmereça não, tá certo? Porque você vale muito, já diz aquela propaganda. E isso é verdade. Mas a partir dessa reflexão, fique com isso, leve para o seu coração e saiba que você realmente é uma pessoa muito especial e muito importante, ok? Então vamos lá para as nossas perguntas iniciais da nossa aula, que vão nos levar para entender o que é que, começar a entender o que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Primeiro, você já ouviu, já falou ou já ouviu as expressões dar nó em pingo d'água, plantar bananeira, tomar chá de cadeira? Já falou alguma dessas expressões? Já ouviu alguma dessas expressões? Pois é, se você já falou ou já ouviu, você já faz uso das expressões que nós vamos estudar hoje. Nós podemos entender essas expressões se as levarmos ao pé da letra, se a gente achar que a pessoa realmente vai dar um nó em um pingo de água, ou se ela realmente está plantando bananeira, ou tomar chá de cadeira, vai colocar a cadeira dentro de uma panela, fazer um pingo de água, ou se ela realmente está plantando bananeira, ou tomar chá de cadeira, vai colocar a cadeira dentro de uma panela, fazer um pingo de água. Fazer o chá e depois tomar? Se a gente levar ao pé da letra, a gente vai conseguir entender? Tenho certeza que não, né? E você conhece as classificações de linguagem denotativa e conotativa? É um nome estranho, né? Esquisito, diferente? Mas é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos aprender mais sobre isso. Para começar, quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, através da fala, ou seja, na forma escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentido distintos. Ou seja, nós estamos falando hoje sobre o significado das palavras, das expressões, dos enunciados, ou seja, das frases de uma língua. E eles sempre vão ter dois sentidos, dois significados diferentes. Uma mesma expressão, como por exemplo, plantar bananeira, pode ter dois significados diferentes. E ele sempre pode atuar nesses dois significados e eles têm nomes. Pode ser um sentido denotativo ou pode ser um sentido conotativo. Então, esses são os dois planos de sentido que existem aí na nossa língua portuguesa e que nós vamos estudar hoje. Então, anota bem, né? Se você já está aí com o seu caderno, anota o que é, quais são os significados, né? Os sentidos das palavras denotativo e conotativo. Coloca um de cada lado assim, olha, e daqui a pouco a gente vai estudar o que é cada um. Porque tem muita gente que confunde e é fácil confundir porque os nomes são parecidos. Mas vamos lá entender o que significa cada um deles, ok? A linguagem denotativa ou sentido denotativo da linguagem, é, quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico, real e dicionarizado o significado das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Esse tipo de linguagem pode ser encontrado nos seguintes gêneros textuais. notícia ou reportagem, receitas, porque uma receita não vai estar ali dizendo uma coisa e, né, escrito uma coisa que quer dizer outra, né? Se está dizendo coloque sal, então tem que ser sal mesmo. Coloque água e, aí, então tem que ser água mesmo. Só que tem, tem algumas pessoas que levam isso muito a sério, ao pé da letra. Eu vi, é, também, é, por exemplo, um copo de açúcar. Aí, aí também já é demais, né? Não quer dizer que o copo é feito de açúcar, gente. É a medida. Calma aí, né? Currículos, porque a pessoa não vai colocar as palavras no sentido literal. Ah, eu planto bananeira. Então, quer dizer que ele realmente é um agricultor. Ou será que ele, a menos que ele esteja se candidatando para um circo, aí ele vai dizer que faz acrobacia. Tem que ser no sentido literal da palavra, no sentido do dicionário. Artigos científicos, que a linguagem científica não dá espaço para sentidos, para duplos sentidos. Textos legais, né? A lei também deve ter o mínimo de ambiguidade. Não pode também dar espaço para outras interpretações. E bulas de remédio. Porque se a pessoa for entender aquele texto de outra forma, pode se prejudicar, né? Tomar o remédio errado, também não pode dar espaço para outras interpretações. Ou seja, a linguagem denotativa, ela vai estar presente em textos, em linguagens, onde a comunicação tem que ser direta, tem que ser objetiva, e o significado tem que ser exatamente o que está ali. E o significado das palavras tem que ser o mesmo que nós encontramos no dicionário. Nós colocamos esse tipo de linguagem nesses tipos de textos, né? Nesses gêneros textuais, mas também existem outros gêneros que utilizam esse tipo de linguagem. Esses são os básicos e alguns que nós já estudamos aqui nas nossas aulas. Vejamos a seguir alguns exemplos de frases que adotam essa linguagem denotativa. Ontem eu esqueci minha mochila na escola, precisei voltar até lá para buscar. Então, nessa frase aí tem um tempo, tem começo, meio e fim, tem um sentido. E a gente consegue perceber que o que a pessoa está dizendo é o que realmente aconteceu, é um fato. Então, as outras frases que vêm a seguir também vão nos mostrar fatos. Cientistas de todo o planeta seguem pesquisando a cura para a doença que se tornou uma epidemia. Então, quando ele fala de doença, ele não quer dizer que é um sentimento ruim, por exemplo. Como a gente pode utilizar a palavra doença para falar de outras coisas. Quando ele fala cientistas de todo o planeta, é de todo o planeta mesmo. Cientistas de todos os países do mundo que estão pesquisando a cura para uma doença. Então, são fatos. As palavras e as expressões utilizadas nos revelam fatos e verdades no seu sentido real. Antes de assar o bolo, é necessário pré-aquecer o forno a 180 graus. Então, nesse caso, quando se fala sobre assar o bolo, está realmente querendo falar de uma receita que está se fazendo. E não em outro sentido. Este remédio é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase em propagandas de remédio? Pois é. É também mais uma frase que indica um fato. Algo que é real e o seu sentido deve ser levado ao pé da letra. Já a linguagem conotativa, ela é diferente. Vamos ver aqui como é que nós entendemos o outro lado aí do significado das palavras. Quando a linguagem é utilizada em seu sentido figurado, ou seja, as palavras, expressões e enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo ou literal das palavras e expressões ressignificando-as, ou seja, dando um novo significado a elas. E pode ser encontrado em diálogos do cotidiano. Eu posso falar assim, ai, eu estou morta de fome. Será que eu estou morta mesmo? Morri? Não, né? Eu estou com muita fome. Nós falamos, utilizamos essa linguagem conotativa no dia a dia. Utilizamos essa linguagem para expressar o exagero, nós falamos muito com exagero. Ironia. Para dar uma indireta. Olha, nós utilizamos muito esse tipo de linguagem, esse significado da linguagem, a linguagem conotativa. Poemas, porque o texto poético não é para ser entendido assim, não é uma forma literal das palavras. Por exemplo, a música diz lá que as rosas choram, o perfume que perdeu, enfim. Na verdade, as rosas não estão chorando. E ela não tem esse, não tem essa capacidade. É um sentido conotativo, um sentido figurado. Cordéis, que também são um tipo de poema, são um gênero textual que nós já estudamos aqui. Anúncios publicitários, que também vão utilizar essa linguagem, fazendo trocadilhos, jogos de palavras, trazendo as palavras com um novo significado, justamente para chamar a atenção da pessoa e acabar vendendo aquele produto ou serviço que eles estão anunciando. Textos teatrais e quadrinhos, quadrinhos que também vão utilizar essa linguagem com o objetivo de trazer um moco. Quadrinhos, piadas e também outros, também existem outros gêneros textuais, outros recursos de linguagem que vão utilizar a linguagem no sentido figurado, a linguagem conotativa, com esse objetivo. Porém, os principais, os que nós já vimos, já estudamos, são esses tipos de texto. Esses gêneros textuais comentados aqui. E aí agora vamos ver alguns exemplos de linguagem conotativa nas frases a seguir. Ele ficou todo derretido com as declarações dela. Será que realmente o cara se derreteu? Com certeza não, né? Então aí é, quer dizer que ele ficou apaixonado, demonstrou seus sentimentos, ficou sem graça com as declarações dela. Mas aí se utiliza essa palavra derretido, que tem outro sentido totalmente diferente, para falar sobre o sentimento que ele estava demonstrando. Tem pavor de avião. Morre de medo toda vez que vamos ao aeroporto. Agora imagina se a pessoa realmente morresse de medo toda vez. Então ela morria e ressuscitava. Morria quando ia para o avião e depois ressuscitava. Na verdade, mais uma vez utilizando a linguagem conotativa, né? Porque a pessoa fica com muito medo. E nós usamos muito essa expressão, né? Morre de medo, morta de cansado, estou morrendo de fome. Justamente para utilizar essa expressão como um exagero. Que saudades! Não nos falamos há mil anos. Mas uma forma de exagerar e utilizando a linguagem conotativa. Porque realmente a pessoa nem vive mil anos para ficar mil anos sem se falar. E por último, se a gente exprimir esse jornal, sai sangue. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Se exprimir, sai sangue. Quer dizer que, nesse caso, o jornal tem muitas notícias sobre violência. Sobre, principalmente, muitas notícias sobre violência, né? Sobre morte, acidentes. E aí tem essa expressão. Se exprimir, sai sangue. Justamente por causa disso. Então, a linguagem conotativa envolve também muitos ditos populares. E nós vamos ver aqui alguns exemplos deles. O primeiro é esse aí. E aí, a partir das imagens, eu vou deixar aí as imagens. Para que a gente possa entender quais são esses ditados populares, né? O primeiro deles é andar na linha. Andar na linha. E aí, a imagem traz aqui no sentido literal. Mas, para nós, né? Um sentido conotativo. Andar na linha significa fazer as coisas do jeito certo. Agora, o próximo é chorar pelo leite derramado. Que, no sentido conotativo, tem o significado de lamentar por alguma coisa que já aconteceu, que não pode mais ser resolvido. Essa aqui é muito interessante. Não sei como eles conseguiram tirar essa foto. Acertar na mosca. Na mosca é quando a pessoa acerta algo que era muito difícil. Ou acerta com uma precisão muito grande. Ou tem a sorte de acertar algo que não teria a possibilidade. A possibilidade era muito difícil. Acertou na mosca. E esse daqui, encher linguiça. Esse daí, muita gente faz quando vai apresentar trabalho. Já vi muitos alunos fazendo isso. Quando vão apresentar trabalho na escola. Encher linguiça. Ficar falando, 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 falando. E não tem... E o assunto não tem fim. E aquele assunto não tem nada a ver sobre o trabalho que ele devia estar apresentando. E fica ali falando, falando. Somente para passar o tempo. Encher linguiça. Pois é, né? Na foto está no sentido literal. Mas o ditado popular é sempre no sentido conotativo. E aí, outro exemplo também. Nós podemos ver que textos não verbais também podem ser interpretados na forma literal. e na forma figurada. Ou seja, no sentido denotativo e no sentido conotativo. Por exemplo, a palavra coração pode ser expressa no sentido denotativo. E aí, realmente, vem o desenho aqui de um coração humano. Humano, com todas as suas artérias e veias, ventrículos, todas as suas estruturas. E também um coração, que é aquele sinalzinho que nós fazemos. Que é no sentido conotativo, né? O coração não tem nem esse formato. Mas é um sinal que representa. Os quadrinhos que utilizam muito essa linguagem, também juntam a linguagem verbal com textos não verbais. Eu odeio estes pneus, é o que diz a mulher, né? Mas ela está se olhando no espelho, falando as suas gordurinhas, né? Mostrando as suas gordurinhas, né? Observando elas. Já o mosquito aqui, diz, eu adoro estes pneus. Porém, o que ele está observando são pneus de carro, que acumulam água parada. Então, o texto não verbal ajuda a gente a entender que os pneus, aqui tem um sentido, que na verdade não são pneus mesmo, é a gordura dela. Aqui é no sentido conotativo. No sentido conotativo, porque não existe nenhuma parte do nosso corpo que seja realmente pneus feitos de borracha. E aqui no sentido denotativo, porque realmente são pneus de borracha de verdade. Mas agora vamos para a nossa hora da leitura. Você já entendeu o que é denotativo, que é o sentido real, literal da palavra, e o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Então agora, na hora da nossa leitura, você vai identificar se os textos que nós estamos lendo estão falando daquele elemento, né? Está trazendo a linguagem denotativa ou a linguagem conotativa. O primeiro é a Lua. A Lua, do latim Luna, é o único satélite natural da Terra, situando-se a uma distância de cerca de 384.405 quilômetros do nosso planeta. Seu período de rotação é igual ao período de translação. A Lua não tem atmosfera e apresenta, embora muito escassa, água no estado sólido em forma de gelo, de cristais de gelo. Não tendo atmosfera, não há erosão e a superfície da Lua mantém-se intacta durante milhões de anos. E aí, esse texto para você traz linguagem conotativa ou linguagem denotativa? Se ele traz aspectos da Lua, informações, né? Um texto informativo. Traz ali qual é a distância entre a Lua e a Terra, sobre a rotação, sobre a sua atmosfera. Traz todas essas informações sobre a Lua. Linguagem conotativa ou denotativa? Vou deixar você responder aí. Agora vamos ver outro texto que também fala sobre a Lua. A Lua. Tu és a Lua, linda, branca, iluminada. E como ela é minha namorada, que vejo, admiro e me ilumina toda noite. Tu és a Lua, minha Lua brilhante. Minha inspiração, meu sonho, que me invade e me fascina a cada instante. Olha que belo poema. E aí, esse poema sobre a Lua, utiliza a linguagem conotativa ou denotativa? Quando ela diz, ela é minha namorada? Algumas coisas, algumas palavras sobre a Lua, né? Linda, branca, iluminada, são adjetivos. Ok. Mas quando diz, ela é minha namorada, pode ser interpretado no sentido literal? Ou é melhor que seja interpretado no sentido figurado? Se você respondeu figurado, então você já sabe que essa é a linguagem conotativa. E ainda, lá no final, ela fala, né? Que me invade e me fascina. Então, imagine aí, se a Lua fosse invadir alguém no sentido literal? Não é possível, né? Então, também é a linguagem no sentido conotativo. Então, o outro texto era no sentido denotativo, porque trazia informações. Fatos. Vamos lá. Próximo texto. O rio. Sempre sonhando rumo ao mar. Como uma canção de prata. Vai cantando em seus cristais. Desde a noite até a alvorada. Vem carregado de pássaros. Vem cheirando a montanha. Sempre sonhando rumo ao mar. Caminho que nunca acaba. Esse texto aí de Cesário Rosa Nieves. Fala sobre o rio. E ele traz uma linguagem conotativa ou denotativa? Para falar sobre o rio. Vamos entender? Então, ele fala que o rio está sonhando com uma canção, cantando, carregado de pássaros, cheirando a montanha, sonhando, e que é um caminho que nunca acaba. Todas essas informações aí sobre o rio. Todas esses enunciados, essas expressões que nos trazem aí sobre o rio. O que será que essa pessoa quer dizer? Será que realmente ela quer dizer que o rio sonha? O rio tem essa capacidade de sonhar? De cantar? E vir carregado de pássaros? Como assim? Os pássaros estão pousados no rio? Vários pássaros que morreram ali no rio? Nós não podemos interpretar esse texto no seu sentido literal. Então, a linguagem que ele traz aí é a linguagem conotativa. Então, se nós não podemos interpretar no sentido literal, é a linguagem conotativa. E agora, outro texto sobre o rio. A bacia hidrográfica do São Francisco. O rio principal é o São Francisco, que tem o apelido de Velho Chico. Ele nasce em Minas Gerais e percorre 3.160 quilômetros, passando pela Bahia, por Pernambuco, ao Agôs e Sergipe. O São Francisco é muito importante na economia do Nordeste. Ele permite a agricultura em suas margens e sua água também é usada para irrigar terras distantes. Além disso, abriga as usinas hidrelétricas de Xinguó e Paulo Afonso. Entre os afluentes estão os rios Carinhanha e Pardo. E aí? Esse texto aqui já traz informações sobre o rio São Francisco. Sobre a bacia do São Francisco, que tem o rio principal São Francisco. E aí vai dizendo, né? Ele nasce em Minas Gerais, quantos quilômetros ele percorre, os outros estados que ele passa. Para que ele é importante. Quais são os aproveitamentos que ele tem. E ainda o nome dos seus afluentes, né? Os outros rios que são formados a partir dele. Se ele traz essas informações que nós, ao ler, nós já podemos entender. Não precisamos parar e pensar em outro sentido para essas palavras. Nós retiramos o sentido literal do que está escrito. Então, nós já sabemos que essa linguagem é a linguagem o quê? Denotativa. Então, denotativa é a linguagem que está trazendo no sentido literal, verdadeiro ou real. Como você quiser chamar das palavras e das expressões. Ok? Agora é com você. Nossa aula já terminou. E hoje, você conheceu os dois sentidos do discurso. Conotativo e denotativo. E as diferenças entre eles. Você conheceu em quais situações eles são utilizados. Quais textos, quais gêneros textuais são utilizados esses sentidos. Esses sentidos do discurso. E assim, também, a partir disso, quando você for ler um texto, né? O gênero mais literário, que usa o sentido conotativo, você já vai com esse olhar de entender o que está nas entrelinhas. Que já é diferente. Então, exercite o que você aprendeu, identificando esses sentidos conotativo e denotativo, através da leitura. Então, para você entender melhor e identificar melhor, somente através do exercício da leitura. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto